Ser adolescente é passar pela fase de formação. Na nossa cidade faz muita diferença. Quando você é um adolescente, você é uma coisa que é influenciada por várias coisas. Você é várias personalidades. A busca para ver quem você é é muito difícil. Ao mesmo tempo é muito legal, porque é uma curtição. É muita curtição. É a hora que você está. Entre lá e cá. Entre lá e cá, você tem que ir para lá. E aí você vai crescendo, você vai adquirindo uma personalidade mais concreta. Você faz adolescente e isso faz merda. Cagado. Faz merda. Só faz merda. Na adolescência você passa por muitas coisas que te ensinam a passar pelas coisas que você vai fazer. Eu sempre vou manter uma coisa. Eu sempre vou manter uma coisa na cabeça que eu tenho hoje. Eu tenho esses pras em muitos tiros, né gente? Eu tenho muito amor, uma tela com uma tela. É verdade. Isso aí invasou. Invasou da minha cabeça.